Olá pessoal, aqui é o Magno Grito, hoje a proposta do vídeo seria um vídeo de tutorial, um vídeo onde eu pudesse passar algumas técnicas que eu utilizo, porém aconteceu um pequeno grande erro, onde eu comprei esse sketchbook, ele é muito bonito inclusive, gostei muito da borda dele, que é uma borda curva, enfim, eu comprei e aí na pressa da compra eu não me toquei que o papel não era um papel para aquarela, e eu queria um sketch para aquarela, e enfim, a gramatura do papel é alta, um offset de 240 gramas, eu vou fazer aí uma ilustração para vocês, para mostrar o que acontece, quais são os efeitos finais de uma pintura, e como fica, se tem granulação, se o papel vai rasgar, enfim, acompanha aí. E aí E aí A aquarela que eu vou usar hoje é a aquarela da Kotman, a Windsor Newton, é um kit estudante de 12 cores. Eu começo fazendo o que eu normalmente sempre faço, a misturinha ali do azul, da cor fria, pra jogar na pele, pra fazer aí o subtom. E aí, conforme eu vou passando a tinta, na primeira pincelada que eu dei, eu já observei que a folha em si já se comportou diferente, ela já começou a marcar e começou a criar pequenos pontos, pequenos pontos de textura. E conforme o time for passando, eu vou ampliando e aí vai ficar mais nítido pra vocês. Tchau! Me fizeram uma pergunta muito interessante sobre o meu processo criativo. Será algo intuitivo ou se eu seguir alguma diretriz. Normalmente, para mim, eu sigo, obviamente, a teoria das cores, mas na maioria das vezes é bem intuitivo que cor usar ou não. Se eu pego uma imagem de referência, essa imagem, obviamente, vai refletir alguma outra imagem, porque nada é monocromático, tudo que você olha reflete alguma luz. A pele também é assim. Então, se você olha uma fotografia, obviamente, a pele vai refletir algum tipo de iluminação. Uma iluminação fria, quente, enfim, mista. Então, eu sempre me baseio por isso. Então, quando eu pego uma imagem para tentar aquarelar, eu não tenho medo das cores, que eu acho que isso é muito importante. Não tenha medo de errar, porque isso é comum e faz parte do aprendizado. Então, coloque cor, coloque cor e vai experimentando. E se você tem dificuldade, pesquisa sobre a teoria das cores, porque vai ficar muito mais fácil de você entender qual cor sobrepõe a outra e como ela fica. Então, se vocês quiserem, eu posso até trazer isso aqui no canal. Então, se vocês quiserem, eu posso até trazer isso aqui no canal. Como vocês podem observar, eu usei bem menos camada. E mesmo assim, ele marcou esses pontinhos, essa textura, que não é a textura do papel, porque é um papel liso, mas porque o papel de fato não aguenta essa umidade. E aí 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 Eu vou utilizar os lápis da Carandache para fazer a Line Art do desenho, tá? Esses lápis, eles são aquareláveis. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí como eu vi que já não ia ter muita salvação e eu não podia ficar inventando muito em cima do papel Eu resolvi fazer a lineart bem, bem, um pouquinho mais marcado do que eu gosto E eu finalizei aí com a caneta da CIS Uma caneta metálica, esse kit é muito legal É pra quem faz lettering, mas eu não faço e eu gosto pra fazer fundo Tem um ponto muito negativo nessa caneta que caso você deixe ela em contato com outra folha Ela vai manchar a folha que tá na frente Então se você for fazer desenhos com ela Tenha em mente que ela vai manchar a folha seguinte Minha observação final é a seguinte Se você precisa escolher entre comprar uma aquarela boa ou um papel Eu aconselho que você compre um papel melhor Porque um papel bom vai influenciar diretamente no resultado final da sua aquarela E é isso pessoal, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal Me siga nas redes sociais, o link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo E é isso, até!